Depois de 16 anos, a Fora dos Produtos Regionais, mais antiga do Conselho de Centro de Cavaleiros, mantém a vitalidade e promete inovação. Este fim de semana, Vilarinho de Agrochão voltou a acolher o certame dedicado ao folar e há novas ideias que podem ser implementadas já em 2018. Há retoques a fazer, que nós sabemos, só que o investimento tem que ser mais abultado, mas nos moldes que está, nós estamos contentes, as pessoas também, e vamos manter. Com aperfeiçoamentos, isso é a possibilidade de aumentar a capacidade de publicação, de publicidade. No Norte, o que nos traria muito mais gente e com outros atrativos como as tasquinhas, que podíamos colocar exteriormente à feira, mas que seriam atrativos com os nossos petiscos, e vamos apostar possivelmente nessa solução já para o ano, se estivermos cá para fazer isso. Falta ainda um clique no setor da comercialização. Manuel Mico considera que o que faria sentido era que este produto em específico, o folar, fosse vendido todo o ano, de modo a mexer com a economia local. Um dos grandes problemas da nossa região é a comercialização dos produtos, porque as pessoas produzem e depois sempre que nos faltou o outro clique, que é a comercialização, e este quadro comunitário está direcionado nesse sentido, porque assim, faz sentido, é que o folar seja vendido no ano todo, para as pessoas terem rendimento sobre isso, e se esse fator, porque ele é vendido nas padarias o ano todo, se calhar com formatos mais pequenos, com outros, e se nós seguirmos criar essa marca, é muito bom, porque é um rendimento que se pode fixar. Mesmo assim, há pessoas que estão aqui, que são expositores, que já fazem esse tipo de trabalho anualmente. E resta apurar o que tem de tão especial este folar de Vilarinho de Agroxão. As pessoas aqui tinham espadeiras, havia pessoas que faziam, que tinham um dom, e foi passando de geração em geração, nós temos a tradição de fazer a rosca, que a massa é muito idêntica à do folar, e passa de geração para geração. A rosca continua-se a manter, que são feitas, são armadadas dia 26 de dezembro, e tem a ver com os produtos, mas também tem a ver com a forma que é amassada essa farinha, com os ovos, é o essencial. E nós temos que preservar isso e passá-lo para as gerações, para as gerações. A 16ª Feira do Folar decorreu este fim de semana, em Vilarinho de Agroxão. Vilarinho de Agroxão